Os inscritos, tá? Hoje eu vou fazer aqui, vou estar respondendo as perguntas que vocês deixaram pra mim aqui no canal, tem muita pergunta, tá? Que às vezes o pessoal acaba deixando pra mim, porém não tem como, né? Chegar nas lives às vezes, né? Devido a alguma questão de horário, etc. Então vou estar passando pra vocês, ok? E respondendo as perguntas que vocês deixaram pra mim aqui, fechou? Então acompanha, tá? Sua pergunta, vou deixar embaixo nos comentários aqui que vocês deixaram já pra vocês assistirem. Então vamos lá pra primeira pergunta de hoje, beleza? Fique ligado aí, tem muita gente aí, né? Querendo saber essas respostas aí, então vamos lá. Primeira pergunta de hoje é do Matheus Andrade, beleza Matheus? O Matheus tá perguntando se pode misturar mel junto na água dos beija-flores. Sim, tá? Matheus, você pode estar misturando um pouco de mel sim na água dos beija-flores, porém você tem que tomar bastante cuidado de não deixar essa água no sol e também lavar esse bebedor todos os dias pra evitar a fermentação, beleza? Porque se você deixar fermentar, você pode às vezes trazer bactérias, trazer fungos para o beija-flor. Então só tome cuidado com a higiene, se você tiver uma boa higiene, com certeza você pode misturar um pouco de mel sim junto no bebedor dos beija-flores, beleza? Próxima pergunta aqui, o Josenildo Silva, beleza, Josenildo? Ele falou assim, ó, sou de Recife, eu peguei um pica-pau caído e alimentei ele até ele pegar voo e soltei. Agora estou com um sabiabomba, de duas em duas horas alimentando ela, nem durmo direito, mas vale a pena. Depois ela também quiser ir embora, vou deixar ele. Obrigado pelo seu vídeo. Josenildo, eu já tenho falado bastante pra vocês, tá? Quando você faz um resgate de um pássaro na natureza e você está tratando esse pássaro, o fato do seu pássaro ter capacidade de voar não quer dizer que ele vai ter capacidade de sobrevivência, tá bom? Então vocês precisam de assistir os vídeos aqui do canal pra evitar que vocês matem muitas aves por não ter conhecimento, tá? Então o filhote, pra ele poder ser solto na natureza, tá? Nos casos onde é possível a gente fazer a soltura, você tem que fazer um treinamento, que é um treinamento de uma certa forma longo, tá? Por quê? Porque esses filhotes, eles precisam de aprender a se alimentar, tá bom? Vou fazer uma analogia aqui, tá? Que eu sempre faço pra todo mundo, que fica mais fácil de vocês entenderem. Nós e os índios criados na Amazônia, no Mato Grosso, Pantanal, qualquer região do país, tá? A diferença entre nós e os índios com relação à soltura e à floresta é o aprendizado através dos pais, daquilo que pode e não pode comer, lugares onde você pode e não pode ir, cuidados que você deve tomar ou não, tá? Então esse aprendizado é um aprendizado com específico, que seja, o próprio pai, né, a própria mãe ali, etc., vai ensinar você pra que você consiga sobreviver. Porque se pegar você agora e levar você e soltar lá no meio da Amazônia, você não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque vai ter um monte de alimento lá, tá? Um monte de coisas que servem de alimento pra você. Mas você não sabe diferenciar o que pode e o que não pode comer, porque você não teve o aprendizado, tá? Então com as aves é a mesma coisa. Quando você cria um filhote e você simplesmente solta na natureza, embora seja uma boa atitude, bem intencionada, não é uma atitude correta, porque você está condenando esse pássaro a morrer na natureza, tá? Então de que que adianta todo o esforço de você fazer o resgate, de você perder todo esse tempo, né, pensando bem, logicamente, né, querendo ali que essa ave volte à natureza, pra depois você soltar ela e ela morrer voando, tá? Já com capacidade de voar, tá bom? As pessoas confundem muito. Capacidade de voar, pessoal, não é capacidade de se alimentar, não é capacidade de sobreviver. Nós temos capacidade de andar, que é o nosso meio de locomover, tá? Isso não quer dizer nada, tá? O nosso cachorro, né, se você pega o seu cachorro, ele tem capacidade de se locomover, que ele se locomoda através das pássaro, que ele pode correr e sair andando, não é? Mas muitas pessoas quando soltam, né, criminalmente, às vezes esses cachorros na pista, né, abandonam esses animais, esses animais, embora eles corram, embora eles se desloquem, eles não sabem sobreviver, eles não sabem se virar e acaba, né, alguns morrem atropelados, outros vão definhando, né, pegam doenças, sarnes, etc, acabam morrendo da maneira mais cruel, tá? Então, lembre sempre, soltar pássaro só porque o pássaro já sabe voar, isso não existe, tá? Isso é crueldade animal. Eu sei que ninguém fala isso pra vocês, tá? Infelizmente, né, nós temos um problema crônico na educação, né, como biólogos, etc, que não se ensina o que é correto pras pessoas. Os biólogos, né, a grande maioria, com raras exceções que nós temos, preferem um ambiente cômodo, né, passar aquela informação, a feijão com arroz, né, o melzinho na boca que a gente fala, o melzinho na boca da criança, não é? Por quê? Porque não gera, né, constrangimento com relação às ações que são feitas, né? Então, eu replico uma mentira pra ficar num estado cômodo, né, ninguém me incomodar, eu não ter problema, né, eu não ter que fazer uma educação correta ou eu não ter que avaliar aquilo que eu tenho falado e feito como errado, né? Então, não solte essas aves só porque elas estão voando, porque isso não quer dizer nada, tá bom? O fato do pássaro voar não quer dizer nada, só quer dizer que enquanto ele tem energia, ele pode se deslocar. O resto não existe, tá? Então, vamos parar com essa ideia, tá? Essa ideia ilusória, infantil, ni conservação, tá? Nós precisamos realmente informar, passar informação de qualidade pras pessoas e parar de ficar enganando, né, as pessoas, como muitos canais aí tem enganado as pessoas com essas mentiras, né, a respeito de conservação, que não são conservação nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo, né? Mas, infelizmente, ainda são replicados replicados como meios de conservação. Principalmente esse tipo de soltura, né? Que eu acho uma irresponsabilidade com esses animais que estão soltos, né? Se elimina um problema porque eu jogo o animal na natureza, ficou bonito para a população, né? A maioria da população geralmente não tem conhecimento técnico nenhum a respeito do assunto porque são enganados, iludidos. E aí, você tem o problema, né, das aves estarem morrendo no ambiente selvagem, tá? Então, não faça essa soltura, tá bom? Pegue, cuida dessa ave. Se você for fazer, procure, tá? Um zoológico de qualidade ou se você conhecer alguns setas de qualidade, tá? Ou então você pode também pedir, né, fazer o pedido para você ficar de fiel depositário que para mim é a melhor opção, né, vista as condições que nós temos hoje em dia para você realmente poder alimentar essa ave e cuidar dessa ave e garantir a sobrevivência dela. Beleza? Um grande abraço, então. O Caio Gabriel, meu tisio fica pulando para lá e para cá na gaiola. Muito difícil ele soltar um pio. Solta, mas muito pouco. Amiga, é normal, tá? Agora os tisios, nessa época, eles já estão começando a parar de cantar. Eu recomendo você, Caio, caso você queira, coloque os vídeos aqui do canal para o seu tisio ouvir, tá? Tem essa fêmea de tisio chamando gravada ao vivo na natureza que coloca para ele, coloca as outras fêmeas que tem aqui do canal, os cantos de tisio que eu disponibilizei para vocês no canal com ótima qualidade, tá? Para que você possa estimular o seu tisio. Mas lembre que ele pode estar simplesmente entrando num processo de muda de penas agora, tá bom? E aí é melhor você deixar ele descansar para que ele possa fazer uma boa muda de penas. Fechou? Um grande abraço aí. O Maio falou assim, ó, minha calopsita está muito doente e eu não tenho nenhum veterinário por aqui. Maio, infelizmente, você não me deixa na informação, sem informação, não tem como eu te ajudar, tá? Estar doente é muito relativo, né? E muito abstrato, né? Uma informação que não me agrega nada, tá? Posso estar doente, mas doente como? Está acontecendo o quê, tá? Então, se vocês não fizerem uma pergunta decente, bem feita, não é possível que eu tenha que te ajudar, tá bom? Então, nós temos as nossas lives, acompanhe o canal e entrem nas lives, tá? Para que vocês possam aí solucionar essas dúvidas e conversar de uma maneira mais clara, tá bom? Dando mais detalhes que a gente consegue ajudar melhor vocês, beleza? Vamos lá. O Rafael Victor Gomes, beleza, Rafael? Ele falou assim, Ale, meu coleiro começa a puxar a pena do rabo sempre que está pronto e em ordem e leva-o para a torneia. O que fazer? Você vai comprar um produto chamado Pilsana Papique, tá? E quando o seu coleiro começar a querer puxar as penas da cauda, você vai burrifar esse produto nas penas da cauda dele, tá? É só nas penas da cauda, beleza? Ele é um produto amargo e o seu coleiro, provavelmente, a hora que ele pegar e sentir aquele gosto amargo, ele vai parar de pegar na cauda dele, tá bom? Então, sempre que ele começar você burrifa esse produto, tá? Na cauda dele, vai para o torneio, dá uma mirada ali na cauda, dá umas duas, três burrifadas, né? Sem assustar ele, tá? E aí você leva esse pássaro para o torneio, fechou? Um grande abraço a ele. O Antônio Bandeira, beleza, Antônio? Ele falou assim, Bom dia, meu amigo. O que você acha do mel rosado? É bom para os trincaféros? Posso oferecer com quirela de milho? Eu adoro quando você põe esses vídeos. Parabéns pelos vídeos e abraços, meu amigo. Cara, você pode sim, tá? Oferecer junto na quirela, mas geralmente os pichalos não gostam muito de mel, tá? Pelo menos os que eu tive nunca gostaram de mel, tá? Não sei qual que é a particularidade, mas eles não gostam de mel, tá bom? Então, não há necessidade de você oferecer um mel rosado para as suas aves. Fechou? Um grande abraço aí. A Nádia Maria, beleza, Nádia? A Nádia falou assim, ó, preciso viajar por três dias. Meus pássaros suportam ficar com água e comida até eu voltar ou deixo eles com alguém? Isso vai depender das condições que você cria com seus pássaros, tá? Se você for viajar por três dias, lembre que você tem que colocar água para três dias, tá? E comida para três dias. Então, qual que é a minha dica? Se o seu pássaro tem um bebedor, tá? E esse bebedor dura dois, três dias, coloque três bebedores, tá? Se a quantidade de comida que você coloca para ir na gaiola durar dois dias, você coloca três vezes a quantidade de comida, tá? Com isso, você vai garantir que não vai ocorrer nenhum problema. Do contrário, se você não tiver a possibilidade de fazer isso, você deixa assim com alguém. Nunca viaje, tá? Com os seus pássaros sem estar preparados para passar, tá? Eu já fiz viagens aqui de ficar cinco dias fora, etc, tá? Então, eu preparo todo o meu plantel, tá? Eu coloco bebedores à vontade em todas as gaiolas, comida à vontade e sempre quando eu chego, né? Teria ali comida ou água para mais de uma semana ainda, tá bom? Então, se você usar um pouquinho a cabeça, você já vai saber mais ou menos, tá? O que você tem que fazer para que esses pássaros aí fiquem três dias, né? Sem você precisar de tratar, beleza? Um grande abraço aí. O Corzus, beleza, Corzus? Ele está falando assim, rapaz, aqui na minha região antigamente tinha tico-tico no mato, eu costumava dizer que era canto lendário e hoje tem a prova, nunca vi um canto daquele há mais de dez anos. Infelizmente, também não os vejo soltos, pois hoje nas matas agora são lugares de plantação. Sim, né? Aquele problema que a gente comentou aqui do sumiço dos tico-ticos em muitas áreas do Brasil, né? Nós temos o problema tanto, né? Da degradação ambiental quanto o problema climático e problemas com pesticidas, né? E outros problemas que agora estão surgindo muito sério que são a predação pelos saguis, né? Os micos saguis, etc. Estão acabando com a ave fauna, tá? Então, é um alerta que eu já faço aí, tá? Que a gente precisa de criar projetos para que se faça o controle dos micos saguis, tá? Eles estão realmente aumentando em uma quantidade exagerada e estão trazendo um prejuízo enorme para a ave fauna do nosso país, tá? Principalmente nos estados aqui onde eles têm uma abundância muito grande. Beleza? O Rafael Vidal ele falou assim, ó Como faço para ter tenebros? Onde eu arrumo? Ou é só deixar eu me ganhar em Instagram? Não, não tem nada a ver, tá? O tenebro você vai ter que arrumar através da internet ou você consegue os besorros em casas de pesca, tá? Ou besorros ou as larvas e aí você vai ter que esperar apenas as larvas se transformarem em besorros, tá? Ou você pode adquirir também pela internet, tá? No Mercado Livre você encontra na Shopee, tá? Em vários sites de venda na OLX às vezes você encontra pessoas que disponibilizam tenebros para vender para você começar uma criação, tá bom? Um grande abraço aí. Deixa eu ver aqui o Ronis Carvalho Beleza, Ronis? O Ronis está perguntando assim Como eu faço com trinca que não enche óculos? Amigo, primeiro de tudo que você vai fazer com esse trinca-ferro você vai, antes dele estar criando você vai fazer um tratamento de 10 dias com Vitagold ou com Promater ou com Oceferol, né? Entre outros aí complexos de vitamina E, tá? 10 dias antes Segunda coisa que você vai fazer nesses 10 dias você vai ter que levar o seu trinca-ferro para badernar ou seja, para disputar canto com outro trinca-ferro de cara, tá? Isso vai deixar o seu pássaro quente com a testosterona bem alta e produzindo bastante espermatozoide Outra coisa você oferece para ele também tá? Um mês antes de você colocar para encher na fêmea para galar farinhada de reprodução e pode colocar para ele também duas ou três vezes por semana girassol e cártamo para ele comer e aí sim após esses 10 dias você fazendo o manejo puxando ele para disputar canto bastante quando trinca-ferro você coloca ele para galar sua fêmea que se for um problema simplesmente do ponto de testosterona da espermatogênese você resolve o problema tá? Nesses casos não é remédio não é nada que vai resolver é realmente o manejo que vai estar trazendo solução para esses pássaros beleza? Um grande abraço aí O Criatório Maiconovaz beleza amigo? Olha aí tem um tico-tico de pegada livre só que depois da muda ele fica entopetando em piano tal, tal, tal Ah, esse daqui eu já respondi você já, né? Já respondi você na live passada aí, beleza? Deixa eu só anotar aqui Ahn Tá O Vitor Hugo Mano, me tira uma dúvida estou criando um tico-tico na papinha e ele está comendo sozinho Quando posso passar para a ração? Cara, a partir do momento que ele estiver comendo sozinho já a papinha você deixa um potinho de estrusado do lado do puleiro para ele, tá? E vá observando se ele vai mexendo ali no estrusado, tá? É normal ele querer mexer vai chegar uma hora, tá? Que ele vai começar já a comer e aí você começa a diminuir a papinha Você não coloca a papinha logo de manhãzinha Você precisa perceber que ele começar a comer a ração você tira a papinha e começa a colocar uma papinha uma unha de papinha por dia deixa ele comer a ração ou duas unhas de papinha por dia uma de manhã e uma tarde e no restante dos dias você deixa ele comendo a ração Uma outra dica que eu dou para você também que às vezes é interessante você sempre deixar uma papa de ovo tá? Uma fortal por exemplo você compra uma fortal e deixa um potinho com fortal à vontade também porque às vezes o filhote prefere comer um alimento um pouco mais poroso mais fácil ali dele comer tá bom? Mas deixa o estrusado junto cara que é batata que em casa entra todos eles escorregam o estrusado beleza? Um grande abraço o tizil o tizil o João Pedro Moura perguntou assim tem um tizil anilhado que parou de cantar está difícil fazer ele voltar a cantar não sei mais o que faço me ajuda ele por favor meu nobre amigo não faz nada o seu tizil está realmente entrando num período de muda de penas tá bom? Então ele vai parar agora de cantar e provavelmente agora em março já ele entre na muda de penas então não adianta você querer fazer ele cantar agora porque ele já está entrando no processo pré-muda de pena tá bom? Então deixa ele descansando dê água comida à vontade para ele deixa em um lugar calmo e espera ele mudar a pena se ele mudar a pena provavelmente lá em setembro ele vai voltar a cantar beleza? Lembrando vocês que tizil e todas as nossas aves na grande maioria das vezes não são pássaro crônico o que ocorre em algumas regiões por a gente ter uma incidência maior de luz de horas, luz, dia que é o fotoperíodo você tem pássaros que ficam mais prontos em regiões onde não se faz frio e etc às vezes o pássaro canta por mais tempo mas nas regiões principais principalmente aqui no sudeste do Brasil você não vai ter esse tipo de coisa acontecendo de pássaros crônicos a não ser que ele seja um crônico fisiológico que é um problema na verdade que tem no pássaro onde ele acaba ficando pronto o ano todo e muitos desses pássaros tem problema de esterilidade beleza? um grande abraço aí deixa eu ver aqui o Teônio José Bandeira boa noite amigo quais frutas e verduras posso dar para o tico-tico? cara para o tico-tico você pode dar todas as frutas com exceção da carambola e do abacate pode dar todas as frutas tem alguns tico-ticos que vão comer algumas frutas outros não vão comer mas na maioria das vezes eles comem quase todas as frutas que você colocar para ele tá bom? verduras todas as verduras verdes escuras com exceção a alface pode dar todas as outras com exceção de alface mas as que eles mais gostam são dente de leão agrião a a transagem e também os tipos de almeirão que a gente tem beleza? essas são as verduras que eles mais gostam mas você pode dar todas as outras também fechou? um grande abraço a ele o Washington Zeda boa noite a paz para nós Alexandre paz Washington peguei meu papacapim para cortar as unhas e observei uma secreção por baixo da pele e do pescoço na parte de trás o que posso fazer? desejar obrigado cara o que você pode fazer cara você pode primeiro de tudo teria que ver como é que é essa secreção pode ser qualquer coisa pode ser uma inflamação alguma coisa então Washington seria interessante você tentar me mandar no Instagram uma foto ou um vídeo disso daí para eu poder estar olhando melhor tá bom que realmente assim fica meio eu não sei te falar o que seria só você falando essa secreção tá por baixo da pele do pescoço né do seu pássaro tá bom então me manda um vídeo ou alguma coisa no Instagram progresse me dar um toque aqui eu vejo se eu consigo dar uma olhada para tentar te ajudar beleza um grande abraço aí o Michael Bittencourt beleza Michael ele tá perguntando assim ó qual a porcentagem de proteína ideal para a muda de penas do café o cara 20% já tá ótimo tá não precisa lidar mais não tá bom 20% só mantém ele misturado durante a muda de penas e tá perfeito vai fazer uma muda ótima show um grande abraço aí ah o tá o já respondi já isso aqui também deixa eu ver aqui o criatório Santa Cruz boa noite meu parceiro o que você me disse sobre usar semente com óleo de oliva para poder usar por Marte não sei o que você quis dizer aqui eu não entendi direito a pergunta mas cara sou totalmente contra colocar óleo de oliva óleo de oliva em semente tá como já vi bastante gente indicar tá porque óleo de oliva ele vai ficar rançoso tá principalmente em contato com a luz então se você guardar essa semente a probabilidade de ficar rançoso esse óleo de oliva é muito grande e aí vai fazer mais mal do que bem tá porque o óleo quando ele se torna rançoso ele se torna né um antinutriente tá então ele vai impedir a absorção de muitos nutrientes e ainda pode gerar uma intoxicação para a sua ave então esquece desse tipo de manejo aí tá bom se você quiser jogar óleo de oliva ali no dia para aquela quantidade no dia tá pássaro por exemplo tá com né constipação alguma coisa etc você até pode usar mas eu particularmente gosto para constipação oferecer perila à vontade para os coleiros beleza vamos lá aqui a Divina Alves beleza Divina ela falou assim ó já faz mais ou menos uma semana alguma coisa me deram um filhote de bens de vicar da árvore estou cuidando dando para ele tenebre ração de sabiá já está quase comendo sozinho maravilha tá Divina só lembre de não soltar ele assim que ele estiver voando porque senão você vai condenar esse pássaro à morte tá então assista essa live aqui que eu deixei para vocês tá aqui é muito importante que vocês assistam todas essas lives porque são passados muitos conhecimentos para vocês que vocês não vão encontrar por aí tá então assistam para vocês ter um conhecimento de qualidade a respeito de conservação né e cuidado com as aves tá então vamos lá o Cristiano Pimentel meu tico-tico é fibrado é o extremo está totalmente sem penas doa com top life alguma recomendação obrigado desde já cara a recomendação é deixar ele mudar a pena tá porque se você tiver fotoperíodo positivo deixar ele em lugar que fica acesa a luz à noite né se ele fica com a luz da cozinha do corredor ou lugar que ele dorme fica com a luz acesa você atrapalha o fotoperíodo dele e aí ele fica com essas penas né todo atrapalhado na muda então deixa ele no lugar quieto tá escurecendo normal e pra esse pássaro aí cara assim que ele entrar é muda de pena se você fizer uma leite que eu tô falando pra você você pode colocar pra ele duas gotinhas de hidrovite e dar durante um mês na água de beber pra ele tá e só vai ser suficiente pra ele vir com as penas perfeitas mas se você não fizer isso aí que eu tô falando a respeito da quantidade de horas luz por dia não adianta nada a alimentação correta porque eles dependem né pra regular a muda de pena correta do fotoperil beleza um grande abraço aí o Michael Bittencourt tem outra dele aqui tá ele tá perguntando o seguinte ó trinca ferro na muda devo dar algum suplemento ou somente estrusado e folhas verdes cara se você dá estrusado puro e folhas verdes pra ele deixar no lugar quieto tranquilo você não precisa dar suplemento nenhum tá ele vai fazer uma ótima muda de penas beleza se você quiser suplementar pode fazer aí uns 20 dias pra ele duas gotas depois você corta tá bom nada mais do que isso um grande abraço aí o arroba sem saúde posso dar mel pra sair a beija-flor sim pode fornecer mel pra sair a beija-flor também beleza um grande abraço e o Alessandro Renato beleza Alessandro ele falou assim ó o gavião atacou o meu coleiro ele não quer comer só fica no coleiro e não quer comer o que fazer primeiro de tudo você vai dar pra ele dipirono tá seu pássaro pode tá sentindo dor então você vai colocar no bebedorzinho dele tá uma gota de dipirono e 50ml de água e pega né você não vai pegar o dipirono e dá no bico tá é muito forte então você vai pegar no bebedorzinho qualquer coisa você encosta no bico dele você enche 50ml pinga uma gota de dipirono pega um pouquinho daquela água e dá no bico pra ele tomar tá primeira coisa segunda coisa talvez você vai ter que pegar o seu coleiro na mão tá e vai ter que fazer uma alimentação forçada via sonda se você não tiver experiência leve a um veterinário urgentemente ou a um criador experiente tá e saiba fazer alimentação via sonda tá bom você também pode fazer pro seu coleiro não ficar tão fraco você pode colocar no bebedor dele junto com a dipirona a glicopan gold 5 gotas no bebedor dele tá bom ou então você pega um pouquinho de água com açúcar deixa ela bem docinha e dá no bico direto pra ele pra que ele não fique hipoglicêmico se não a probabilidade de escolher o seu adoecer e morrer é muito fácil é muito rápido tá então tome cuidado bastante com isso se você tiver oportunidade de alguém que saiba fazer alimentação via sonda você alimenta o seu coleiro com papinha de filhotes tá não vai fazer ela muito aguada tá porque a capacidade do papo do adulto é menor que do filhote você vai ter que fazer um pouquinho mais numa consistência mais de um mingau de maisena e dá um pouquinho só ali diretamente né no papo dele tá você não vai dar no bico ali porque senão pode engasgar pelo fato dele estar ali com dor etc você tem que sondar ele e fazer a alimentação beleza então a melhor opção pra você aí é correr num veterinário de aves tá pra que ele possa fazer um atendimento presencial pra você tá beleza ou um criador experiente né criador experiente né você sabe que né tem muitos ótimos criadores aí né que sabem muito né então ou um biólogo né que trabalha também nessa parte né até um zoológico você pode perguntar às vezes tá e aí podem te ajudar no caso dessa sondagem aí pra alimentar o seu colheiro fechou ou então você coloca um alimento que ele goste muito pega o alimento que você sabe que ele gosta mais tá e tente colocar pra ele e não deixe ele no mesmo lugar que o gavião atacou ele tá você sempre tira ele daquele lugar porque aquele lugar ele vai ficar meio que traumatizado com aquele lugar então você tira coloca num outro lugar tá pra que ele não fique associando com o ataque senão esse bicho aí vai ficar cismado um bom tempo beleza um grande abraço aí amigo o Romário da Silva beleza Romário falou assim amigo o seu canal é top eu uso aquelas pedras de calço só ela já é suficiente tem a função da areia não não é igual tá pedra de calço não tem a função de areia pedra de calço tem a função de fornecer calço e cálcio durante o ano todo vai fazer mal pro seu pássaro e vai diminuir a longevidade da sua ave tá então não areia é uma coisa pedra de calço é outra tá bom então eu recomendo você tirar a pedra de calço e oferecer a areia pra esse pássaro pedra de calço a gente dá pra pássaros por exemplo ou que comem só sementes ou por exemplo um pássaro que está no período de botar uma fêmea que está próximo já de botar você oferece pra ela do contrário não você dá areia um estrusado de qualidade a mistura de sementes dependendo da espécie beleza um grande abraço aí bom pessoal por hoje é só tá agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês vou ficando por aqui um grande abraço a todos não esqueça de deixar o seu like quem não é inscrito não se esqueça de se inscrever e de disseminar pra mais pessoas esses vídeos pra que mais gente receba informação de qualidade e possam salvar de verdade essas aves aí tá bom um grande abraço e tamo junto galera valeu